Próxima segunda, sete e meia da noite. Não temos mais equipe. Não tem Rena Rouge, nem Carapace. Por minha causa, o Monarque tá mais forte do que nunca. Enquanto eu estiver lutando contra o Monarque, eu não posso me distrair com meu amor pelo Adrian. Vai atender? Não, não, não. Eu tava querendo te falar. Ainda tem muita coisa que eu não entendo, mas eu tenho uma certeza. Minha vida seria muito diferente sem você. É hora de destruir a Paris velha inteira e criar uma nova cidade. Fora do castigo de você. Paris precisa de heróis mais poderos. Multiplicar! Multiplicar? Vamos acabar com isso de uma vez por todas. O Monarque deu o Miraculous do Rato pra Ikari Yoten? O protótipo funcionou, Gabriel. Muito bem. Vamos ao próximo passo. Assista a esse episódio duas vezes seguidas. O Monarque é um dia. 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 Tchau.